Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Piero Start. Pessoal, a gente foi lá na delegacia, eu e meu pai, e a gente estava fazendo depoimento do Zap. E pessoal, a gente contou tudo o que ele fez nesse ano com nós. É isso aí galera, o Piero levou o caderno aqui, tudo anotado né Piero? Sim, tem uma lista de coisas. E entregamos tudo o que o Zap fez esse ano com a gente. É. Você contou desde janeiro? Sim. O que ele fez em janeiro? Janeiro, o Zap infadiu a minha casa e prendeu meu pai. Estranho? Estranho? Você manda socorro, não sei. O que foi? Meu Deus, você tá barrado. O que é isso? Meu Deus, o Zap. Piero, corre. Morre, morre, morre. Piero, morre. Meu Deus. Meu Deus, deixa eu ir lá. Corre, corre. Liga. Vem, Piero. Mano, 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 Zap. Corre, corre. Meu Deus. Meu Deus. Contei também que o Zap fez um acampamento no nosso quintal. Oi galera, tudo bem com vocês? Por que aqui em casa não está nada bem? Conta pra eles, mãe. É verdade, gente. Ontem à noite a gente ouviu o barulho no quintal. E fomos conferir nas câmeras. E olha, galera. Olha isso. Galera, o Zap fez um acampamento no nosso quintal. Contei que o acampamento era uma armadilha e nós caímos. Verdade. Por que a gente entrou naquela barraca, né? Verdade, pois ele trancou nós. Que barulho é esse? Aqui na... O que? Na coisa? O que é isso? Alguém fechou. Alguma coisa que aconteceu. Mas pela sorte nossa, a Helena veio e salvou nós. Ainda bem. Nossa, ainda bem. É. Senão a gente poderia não estar mais aqui hoje. Mas a gente não tinha o que comer, né? Uhum. Galera, eu acabei de acordar. O pessoal está dormindo aqui ainda, ó. Ah, vem vindo. Olá, vem vindo. Olha. Helena, aqui, Helena. Helena. Aqui, Helena. Ah, ela está com fone de ouvido. Ah, eu não acredito. Helena, aqui dentro da barraca. Aqui dentro da barraca, Helena. Tira o fone. Ah, não acredito. Ela não escuta. Ela está com aquele vídeo. O jogo. Ela está jogando lá. Deve estar escutando o vídeo ou o jogo. E conseguir abrir. O que é isso? Mãe e pai? O que vocês estão fazendo aí? Helena. Eu estou procurando vocês a casa inteira. Helena. O Zap prendeu nós aqui ontem. Vocês estão brigando de casinha? Não me convidaram? Não, não tem ninguém me canta de casinha. Não, filha. Nós estamos presos. Me diz uma coisa. O Zap está lá dentro. Não. Não? Não. Filha, abre para nós. Então abre para nós, filha. Como que abre? Eu não sei abrir. Nós estamos presos. Abre para nós. Como abre? É do lado. Aqui tem um negócio. Eu também contei que o Zap, ele me pegou. Quando eu estava indo pegar alguma coisa. E ele chegou e me pegou, pessoal. Fiquei muito brabo. Eu não lembro o que você esqueceu na barraca. Eu também não lembro. Acho que era uma lanterna, alguma coisa. E ele te levou, né? Nossa, foi muito triste. É. O Zap também fez uma chantagem para ganhar a nossa câmera e também um ring light. Ainda bem que você contou tudo para a polícia, Piero. Sim. Ele roubou, mano. Não pode fazer chantagem com os outros. Não, não pode. Muito feio. O Zap me mandou... Me mandou uma mensagem no WhatsApp aqui, ó. Não dá para ver que está a câmera virada. Nós vamos ver essa mensagem. Aproveitar que está gravando. Vamos ver junto. Prestem atenção. Prestem atenção. Eu quero uma câmera, um ring light e um tripé lá na frente. Porque eu vou fazer um vídeo para o meu canal. E quero um Piero junto desse vídeo. Quando eu tenho uma idade, eu trago ele de mão. Deixa aqui, mano. Isso, aqui. Isso. Enxergue. E falou na frente. Deixa aqui. Isso. Bora, bora, bora. Vem. Ainda ele pegou a minha câmera. E o ring light para fazer vídeo no canal dele. Que ele criou um canal. E ainda usou meu nome. Zap do Pierre Stard. Nossa, que raiva, né, Piero? É, vê se pode. Está bem que você contou tudo para a polícia. Contei tudo. Tudo que eu estou falando agora, eu contei para ele. E ele vai pagar por isso. Vai muito. Ele me obrigou a fazer um vídeo no canal dele de slime. Nossa, eu vi esse vídeo no canal dele. Também. Brincadeira. Fiquei muito bravo. Bom que ele me deixa usfair depois, né? Tá, isso. Me foca. Deu. E agora, é só misturar. A slime preta que você quer, né? Pronto. Tá. Obrigado, Piero, por participar do primeiro vídeo do meu canal. Você já pode ir com a sua família. E sexta-feira vão mostrar o vídeo aqui no meu canal. Depois, eu contei para eles que o Zap, ele mandou um vídeo com três desafios. E esses três desafios eu tinha que cumprir. Nossa, eu lembro, cara. Foi muito chato. Verdade. Olá, Piero. Eu tenho três desafios para você cumprir. Lá na barraca, no seu quintal, tem uma sacola preta. Coloque a roupa do Zapinho e trove a sua família. A Helena, o teu pai e a sua mãe. E grave para mim. Caso ao contrário, vou buscar você. Galera, vocês viram isso? Tinha que trolar minha família com a roupa do Zap. Nossa, Piero, eu acreditei que era o Zap. E eu nem queria fazer aquilo. Era mais ou menos o Zapinho. Ainda bem, Piero, que você ficou duas horas com a polícia e contou tudo. Sim. Todas essas coisas. Porque ele vai ter que pagar. A pena dele vai ser muito grande quando a polícia pegar ele. É. Eu virei o Zapinho. Então, galera, essa é a roupa que o Zapinho me deu. E bora para os desafios de trolar a minha família. E bora para os desafios de trolar a minha família. E bora para os desafios de trolar a minha família. E bora para os desafios de trolar a minha família. E bora para os desafios de trolar a minha família. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você vai sozinho, só que você tem que cuidar muito, viu? Não confia nesse Zap, que ele não é teu amigo. Oh Zap, aqui é o celular que você me pediu. Agora eu posso ir embora? Pera, filho. Você demorou muito. Eu já estava indo quase o dia do Zap. Por que demorou? Desculpa, seu Zap. Eu ainda tenho que mostrar o negócio. No meu cadáver, o meu telefone sugeriu. E na presa. Eduardo lembra as perdidas histórias. Zap. No presente do primeiro, agradecendo e lembra também. Tá bom. Espera. Você vai dar pra frente? Contei também que o Zap estragou a minha festa de aniversário de 10 anos. Eu fiquei muito furioso. Nossa, foi horrível. Oi, gente. Tudo bem? Estou aqui montando a festinha do Piero de aniversário. 10 anos. Papai, mamãe e eu. É isso aí, galera. Estamos montando uma festinha aqui no quintal, né mamãe? Uau. Chegou. Chegou. Chegou, galera. Meu Deus. Olha que lindo. Que lindo. Olha, galera. O Piero vai adorar esse bolo. Piero, 10 anos. Vamos chamar ele. Vamos sim. Vamos lá no quarto, que ele tá jogando Fortnite. Tudo bem, vamos lá? Bora. Vamos. Sério? Mas precisamos tampar teu olhinho. Tá. Vamos lá embaixo? Vamos. Vem. Vamos tampar na mão mesmo, que eu não trouxe nada. Vamos lá. Venham todos. Vamos. Eu acho que ele vai amar. Fecha o olhinho dele. Fecha aí, amor. Pera, deixa eu passar aí que eu vou... Quero filmar ele vindo. Vem. Cuidado pra não cair. Ah, eu tô caminhando de costas também, porque o Domino não cair aqui. Pera aí. Um, dois, três. Mais um integral. Mais um. Integral. Ele vai amar, né? Eu acho. Um, dois, três. Foi. Aí. Pera aí. Pera aí. Que tema louco. O quê? Não gostou, Pera? Fortnite? Você não tinha outra ideia, não? Ué? Tema do Zap. Que isso. O quê? Tem, mas não era esse tema. Até hoje tem um pesadelo Com aquela minha festa de aniversário do Zap Toda enfeitada de coisa de Zap Verdade, que ele fez, né, Piero? Sim Era tudo arrumadinho, prontinho Daí quando vocês me chamaram, chegou o Zap Estragou tudo A gente ia fazer a festa do Fortnite É Brincadeira Parabéns pra você Eu sou a data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ei, Piero, e você contou pra eles que depois ele fez? O quê? Lembra que ele levou a Helena? Verdade! Ela estava comendo bolas, coisas, e a Helena falou assim Eu posso ir no banheiro? Claro, normal, pode ir Quando ela foi no banheiro, depois a gente viu nas câmeras Que o Zap levou ela Também contei, agora que eu lembrei Eu vou do banheiro Tudo bem Eu vou pegar aqui um pedacinho Desse bolo Deixa eu dar um foco no bolo aqui Eu vou pegar ogin de Figue 1 Figue 1 Figue 1 Figue 1 Figue 1 Figue 1 F dictators Fregединoso Passamos mal com o bolo E o Zap forçou a Helena A gravar um vídeo pro canal dele Verdade, por isso que ele levou ela O que tinha naquele bolo, cara? Todo mundo tá sendo mal Aí pessoal Peguei a Helena E fiz um vídeo pro meu canal, tá bom? De novo Porque eu não sei jogar Mas você sabe Vamos, galera Ó, tá aqui, ó Tá liberada Vaza Mas eu estou com fome Fome? Sim Seu Zap Eu tenho que ligar pra minha mãe Pra poder ir embora Mãe, mãe O Zap me liberou Vem me buscar Eu tô na rua Dolce esse ano Beijo, tchau Liberou ela Liberou Eu sei que rua é essa Vamos lá então, amor Vamos, 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 vamos Bora, bora Nós vamos pegar a Helena, galera Vou desligar aqui pra poder dirigir direito Pessoal, estamos quase chegando no local Ali está ela Olha ela, amor Olha ali Tadinha sozinha Filha, filha Filha, entra Entra, filha Entra, entra Entra, Helena Vamos dar no pé Helena, rápido Cuidado, cuidado pra não cair Filha, ele se machucou Bora, vamos embora, vamos embora Não, ainda fui nem mal Contei também que esse monstro queria fazer um Big Brother na nossa casa Verdade Eu acho que começou a assistir o Big Brother da TV, né? Na Globo Sim E daí enlouqueceu Achou que ia pegar a fama do Big Brother com a nossa casa Imagina O Brasil inteiro via a gente Cadê o Deloque e o Cisap que tem medo? Meu Deus, cara Esse cara é muito doente Olá, galera Vai começar o Big Brother na casa da família Start Eu instalei seis câmera Seis câmera na casa deles E eles não sabem de nada E vamos ver esse jogo Vocês não vão perder esse Big Brother Homem Câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, câmera 5 e câmera 6 Vamos lá Vocês estão curiosos Então vem comigo Por causa disso A gente tinha que dormir no carro Olha a coisinha do glider Mano Eu sempre senti uma coisa muito errada Eu esqueci que eu tinha três mini E tomei um chudão Eu fui olhar E ainda tá Tinha três mini Faz parte Galera Estou morrendo de sono O Pierre Ele ainda estão jogando ali ainda Pessoal Já pode desligar, tá? Só mais cinco minutinhos, pai Tá Só mais um pouquinho Ó A Rosa desmaiou já Cansada Coitada Amanhã a gente vai dormir em outro lugar Acho que é um hotel Sei lá Ou na casa antiga Então galera Então galera Eu não aguento mais Eu vou deixar aqui E vou dormir Boa noite Tchau 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 E o Zap E o Zap ainda quebrou a minha TV Olha que raiva pessoal Verdade Ele veio na madrugada né Sim Na madrugada De noite Da gente lá dormindo Chegou lá Pegou a nossa TV Quebrou tudo Quando a gente acordou A TV toda quebrada no chão A TV toda quebrada no chão Ai minhas costas Amor já é 6 horas da manhã Oi Tá amanhecendo o dia Tô cedo assim É Vão acordar as crianças aqui Piero, Helena Acorda gente Acorda Vou sair um pouco Hein amor Tu acordou antes da noite? Não Norma direto amor Ué Cadê a TV que tava aqui? A TV que o Piero tava jogando? A TV Gente E cadê o PC? Isso é coisa do Zap Só pode A TV A TV no chão Meu Deus Isso é muito caro E a sua TV que você jogava Fortnite É, bom que agora já tô com outro Tchau 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 Mano é pesado Tá aqui hein Piero É Essa aqui se o Zap quebrar Vamos ter que quebrar ele daí também Porque ela é muito cara Oi, e ela é grandona né Essa TV Ela é perfeita pra jogar Playstation 5 É Vamos deixar aqui no cantinho Só não vamos abrir aqui né Porque acho que não precisa né É, não precisa amor Porque amanhã já vai embora Conseguimos trancar ele no closet E ele conseguiu escapar Não sei como Não, na verdade a gente abriu né Ah, verdade Lembra que a gente abriu a porta pra pegar ele Só que a gente ficou com medo Porque os olhos dele brilhavam Uma cor azul Nossa, eu lembro Alguma coisa né Um LED, sei lá Estranho Galera, vocês não sabem o que acabou de acontecer O Zap tá dentro do closet O Zap ficou um mês sem incomodar nós E agora ele voltou Galera, deseja sorte pra gente Que vamos descobrir quem é esse Zap agora Já faz um ano que ele está incomodando a gente Não tô vendo nada aqui Tá tudo escuro Tá tudo escuro Peraí Deixa acender a luz Pai, olha o Zap O Zap tá ali Meu Deus, o Zap tá ali Vem ali Cuidado pai Pai, vai, vai Pai, vai Pai, vai Pai, vai Pai, vai Pai, eu também contei Que quando ele te pegou Ele pegou também a mãe A Helena Roger Cadê você? Ah, meu Deus O que que é isso? Roger Meu Deus Ele te amarrou Acorda Acorda, Roger Cadê ele? O Zap tá voltando aqui Meu Deus Olha isso Meu Deus Quem é você? O Zap Meu Deus Ai, o que que eu faço pra te levar? Me solta, me solta, me solta Não dá Não consigo Não consigo Sai daqui Sai what? Ai, meu Deus Quer Deus Cadê ele? Tchau Música A sorte de vocês que eu fui lá, corajoso e consegui tentar trollar a mente do zap e o zap achando que eu tô lá quando eu tava salvando vocês. Olha lá, parece que o zap tá fazendo um vídeo, aquele celular, olha minha irmã o filho, minha mãe, meu pai cara, nossa, o que eu tenho que fazer mano? Ah, não sei o que eu faço, eu vou, já sei, tenho uma ideia. Vem aqui seu monstro. Eu fiz um perdido no zap. Solta a noite, solta a noite. Ah, Piero, verdade Piero. Foi épico, Lolila. Foi épico. Você merecia uma medalha. Obrigado, cara. Salvou a família toda. Você é o cara, mano. É nóis. No vídeo anterior, eu consegui salvar a minha família e a gente foi pra casa antiga. Estamos aqui é uma semana e a gente tá pensando em voltar pra casa pra ver se o zap saiu ou ele tá lá ainda, né? É isso aí. Piero, você contou pra polícia que ele expulsou a gente da nossa própria casa. Contei, contei, contei tudo sobre isso. E a gente teve que achar uma outra. Galera, chegamos aqui em casa e agora iremos entrar. Isso, vamos lá, Piero. Vamos, vamos, vamos. Piero, vai com cuidado, viu? Porque o zap anda muito perigoso. Vai, abre. Cuidado, Piero. Abre tudo, Piero. Piero, não entra, Piero. Espera. O zap estiver aqui. Peraí. Quanta caixa? Eu não lembro de ter colocado caixa aqui. Não, Piero. Isso tá... Meu Deus, quanta caixa. Piero, vai com cuidado porque... Tirar essas placas? Foi. Atenção. Vocês têm uma semana pra sair dessa casa. Vocês vão sair dessa casa agora. As coisas de vocês estão tudo dentro da caixa. Vaza. Porque a casa agora é minha. Meu Deus do céu. Quase caí. Pô. Pô, gente, gente. Se achando. Então, ele disse pra gente vazar dessa caixa. Então, galera, ó. Nós estamos dentro dessa caixa. Eu acho que é a melhor coisa que a gente vai fazer mesmo. Sair dessa casa. A gente vai ter que sair. Não adianta mais. Tem mudar e ir pra casa do filho. Porque já faz quase dois anos que ele tá incomodando a gente. É. Verdade. Será que todo esse tempo ele queria essa casa? Eu acho. Então, é por isso. Eu acho que já faz um ano e meio que... De repente, uma pessoa queria comprar essa casa, sei lá. Contei também que ele prometeu pegar o meu irmão Breno. Se a gente não desse a chave de uma vez, né? É. Só que tava difícil achar o pessoal pra mudança. É, tava muita coisa. E era só nós que empacotamos as caixas. É, só nós. Não ia ser muito rápido. Infelizmente. O Zap vai pegar o Breno, né? É, galera. Isso mesmo. Então, vamos colocar o vídeo que o Zap mandou pra gente. Falando que ele quer levar o Breno. Pra gente ir embora hoje. E a gente já volta. Vou colocar o vídeo. Atenção. Hoje é o último dia pra vocês ficarem na casa. Eu quero a chave. Se vocês não saírem, eu vou aí buscar o bebê. Infelizmente, levou o Breno. Dá oi pra galera. Oi. Viu? O Zap não vai te pegar, tá bom, Breno? Pega. Aqui, galera. Com o taco de beisebol. Porque se o Zap vir, ele não vai levar o bebê. É. O bebê tá bem animado. Só quero ver essa turma dormir todo mundo junto aí. Só quero ver. Menor, achou ele, Piero? Não, não achei ninguém. Vamos procurar, meu Deus. Ai. Meu Deus. Não achamos ele. Meu Deus. E agora? Meu Deus do céu. O Zap levou o Breno. Ele não vai te pegar o bebê. Corre. O Zap levou o Breno. Gente, o Zap levou o Breno. Liga pra polícia. Liga pra polícia. Espera, espera. Gente, calma. Calma. Meu Deus do céu. O nosso bebê. Tá sem linha? Vamos ligar aqui, meu Deus. Para ele devolver o meu irmão, eu fui lá e entreguei a chave pra ele. Pessoal, aquela parte deu muito medo. Deu, né? Eu lembro o Breno correndo, desesperado. Aquela parte quando eu entrei dentro da casa, eu fiquei com muito medo. Nossa. E eu achei que ele ia me pegar, fazer alguma coisa, por causa que eu tinha demorado muito. Bom dia, família. Bom dia. Amor, o Zap mandou a mensagem. Vem, 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 vem. E os dois? Fério? Ó. Meu Deus. Assiste a mensagem do Zap. Atenção. Eu recebi o bilhete que vocês deixaram. Eu quero a chave pra entregar ele. Estou aqui na casa. Agora. Ele recebeu o bilhete da casa antiga. Meu Deus. É o seguinte, Piero. Eu e você vamos lá na casa dois salvar o Breno. Agora, agora? Bora. Meninas, fiquem aí, tá? Nós vamos trazer o Breno. Tá. Vamos. A chave, a chave. Segura aqui a chave, tá? Tu entrega na mão dele. Mas primeiro vamos dar uma olhada. Vamos devagar. Vem pra aqui, ó. Vem aqui. Vamos dar uma espiada primeiro. Tá. Ai, eu tô com medo. Ai, gente. Nós estamos vindo aqui entregar a chave pro Zap. É, tá bem aqui. Não vira ainda. Ali tá ele. Meu Deus. O que que ele tá fazendo? Não sei. Ele tá com a máscara na mão. Olha lá ele. Ele se mexeu. E agora? Vem aqui. Vamos fazer. Vamos. Ai, eu não sei o que eu faço. E agora, Piero? Que tal a gente entrar por aqui? Será que tá perto? Vamos devagar. Será que tá perto? Tá perto, tá perto. Vamos tentar espiar. Vamos tentar espiar. O Breno, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, tem coragem de dar uma chave pra ele? Tem. Ó, cuidado. Tá. Tem coragem, Piero? Tem, é pra pegar o Breno. Tá. Fala assim, pra ele que dá a chave pra liberar o Breno. Meu Deus, galera. Vai, vai. Zó! Aqui é a chave pra você. Pega. Pega o Breno, vem, Breno. Vem, Piero, vem. Vamos, vamos. Vamos, Breno. Breno, dá a mão, Breno. Vem pra casa. Pega ele, Piero. Leva ele pro carro. Vai, Piero. Vai, dá a mão pra ele. Vamos embora, vamos embora. Entra no carro, Breno. Corre, Breno. Ô, Breno, olha aqui. Ô, Breno. O Zap te machucou? Não. Não? Tá. Entra lá frente, Piero. Entra, 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 Piero. Contei também que o Zap descobriu nossa casa nova e ainda invadiu ela. Verdade. Viu, Piero? Eu sabia que era o Zap que tinha entrado aqui, Piero. Sabia. Ai, que raiva desse Zap. Mano. Meu Deus. Então, ele tá aqui dentro. Ele entrou. Sai daqui, Zap. Sai daqui. Sai daqui da nossa casa. Sai daqui. Sai daqui. O que tá aqui dentro? Monstro. Tem que entrar aqui, cara. Ele também prendeu minha mãe e a gente descobriu que, na verdade, não era só um Zap. Era dois Zaps. Dois Zaps. A gente não conseguia nem lidar com um. Agora imagina dois. Nossa. Mano, dois Zap. Aquela noite. Dois Zap é muita coisa. Foi terror aquela noite. Verdade. A Helena está brincando com aquela boneca. Abre. O quê? Meu Deus, sua mãe. Pessoal, nós temos um plano. Aqui é o meu pai. Ele vai pegar aquele vestido da minha mãe. Ah, tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Corre, mano. Eu consegui. Deixa eu entrar no carro, Peira. Deixa eu entrar no carro. Vambora. Vambora, vambora. Meu Deus. Vambora. Por que você não conseguiu? Não fez nada? Ah, é porque com medo. Ele entrou lá e ficou me olhando. Eu não consegui ter coragem. Entra, Peiro. Entra. Não sei. E agora? Ele não te machucou, Peiro? Não. Vamos dar mais uma olhada nesse curso. Nós temos que ir. Faz, bem. Vamos. Isso. Meu Deus, o Zap tá aqui. O Zap. O Zap tá aqui. Como o Zap tá aqui, Peira? Vamos, 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 vamos. Então, pessoal, eu contei tudo isso. E, pessoal, a polícia está passando, às vezes, aqui por perto. E, por causa que eles estão passando por perto, a gente está se sentindo mais confortável, né? A gente olhou ao redor da casa, não tem nada de Zap. Então, pra nós, até agora, está suave, né? É, tá tranquilo, porque, né? Com a presença da polícia, eu acho que ele não vai vir. É. E, graças a Deus, tá tudo certinho. É. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum de novo aqui no canal, ok? É isso, galera. E se, por ventura, o Zap voltar, a gente vai voltar a gravar e mostrar tudo pra vocês. É. E, então, um Feliz Natal atrasado pra galera. Feliz Natal, pessoal. Feliz Ano Novo. É, foi meio atrasado, mas, né? É um Feliz Natal pra vocês, todo mundo. Um Feliz Ano Novo. Espero que todo mundo conseguiu curtir com a sua família no Natal, né? Isso, e que esse ano novo, todo mundo seja muito feliz, muita saúde, realize seus sonhos. E também espero uma coisa, né? Que é acabar com o Covid, né? É, tomara que essa pandemia acabe agora em 2022. Porque quando acabar isso, a gente vai poder ir na praia, a gente vai fazer um monte de coisa legal no canal e vai ter muita novidade quando acabar, né, pai? É, é isso aí. Então, galera, fique com Deus, um abraço. A gente veio contar pra vocês como que estavam as coisas. Espero que vocês tenham gostado. E se Deus quiser, esse 2022 vai ser um ano muito legal. É. Pra todo mundo, pra nós, família. Será que nesse ano ainda a gente vai conseguir capturar o Zap? E aí